Uma característica que eu acho incrível, já pesquisado por muitos aí, que ela é capaz de falar de coisas terríveis, né? De forma alegre. É muito incrível isso. O samba tem esse poder também. O que você selecionou aí, Catatau? Vou falar o samba aqui do Pedrinho da Flor, Calunga, né? Pra você, meu amigo. Aí, dedicada a Angola. Pronto. Calunga. Eu uso pelo norte, Calunga, conserva a minha sorte. Calunga. Eu confio em você, não me deixe sofrer. Macumba. Pelo meu caminhar, eu não quero encontrar. Que zumba. Toda vez que eu lhe chamar, vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. E se achar, se eu lhe chamar, vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. Se o mar da paixão inunda, o pobre coração afula. Se o vento sopra, quando as ondas do mar resmula. Nem o filho de Oba, poderoso orixá deslumbra. Toda vez que eu lhe chamar, diz. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. E se achar, se eu lhe chamar. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. E pelo sul, pelo norte. Calumbra. Com seu valia a sorte. Calumbra. Eu confio em você, não me deixe sofrer. Macumba. Pelo meu caminhar, eu não quero encontrar. Que zumba. Toda vez que eu lhe chamar. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. E se achar, se eu lhe chamar. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. Se o mar da paixão inunda, o pobre coração afunda. Se o vento sopra, quando as ondas do mar resmula. Nem o filho de Oba, poderoso orixá deslumbra. Toda vez que eu lhe chamar, diz. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. E se achar, se eu lhe chamar. Vira de Angola, Cogô, Moçambique. Ou África. Beleza. Calunga. O que é calunga, professora? Diga aí, o Kino, por favor.